A Chevrolet preparou uma ação imperdível. Aproveite que você está no lugar certo e venha fechar negócio. Feirão de Fábrica na Rede Chevrolet. Preços da fábrica direto para as concessionárias. Classic Sedan 1.0 por apenas R$ 26,990. Prisma Joy 1.4 por apenas R$ 30,990. E com incrível taxa de R$ 0,99. Aproveite as ofertas do Feirão de Fábrica na Rede Chevrolet só neste final de semana. Traz a sua proposta que a Chevrolet não vai perder negócio. Quer apostar? Quer apostar?